Como montar um HUD bom pra jogar de duas AW ou duas K98? No caso aqui a gente tá falando pra mobile, né, galera? A única dica que eu dou pra vocês, que eu acho que pode ser uma coisa que vai mudar bastante, é o botão de troca de arma, galera. Esse botãozinho aqui, ó. Logicamente que vocês vão ter que abrir mão, né, de... Deixa eu colocar aqui a pijinha. Abrir mão de fazer um pulinho de emulador, talvez, ou ter que fazer um pulinho de emulador mais raiz, né, que não vai usar o botão de troca de arma, mas eu acho que pode ajudar bastante pra vocês, ó. Vou mostrar aqui pra vocês verem, por exemplo. Aqui. Ó. Colocar ele aqui, ó. Se vocês darem um tiro e troca de arma. Aqui eu acho que seria um lugar ideal. Eu vou mostrar aqui na prática pra vocês darem uma olhada do que eu tô falando, ó. Sobre o botão aqui. Estamos aqui, ó. Duas K98, por exemplo. Então, tipo assim, eu acho que isso aqui pode dar uma vantagem muito grande pra você, tá ligado? Que quer jogar de K98. Ou de duas AWM também, ou de duas BAT, que eu acho que é mais apelão ainda. Então, ó. Pra você que quer montar um HUD bom, eu acho que a única coisa que precisa é, tipo assim, você colocar do lado do seu lado, do lado do seu botão de atirar, o botão de troca de arma rápida. Pra assim que você acabar de atirar, você trocar. Ó, por exemplo assim, ó. Que vai deixar a sua troca de arma muito mais rápida, olha só. Tipo assim, logicamente que depois você vai ter que treinar a sua mira também, né? Lógico que não é só, tipo, só atirar. Mas o que eu só tô mostrando pra vocês é a questão da velocidade de atirar com duas armas. Duas AWP ou duas BAT. Com todas elas funciona, galera. Logicamente que cada uma com a sua sensibilidade, cada uma com a sua jogabilidade, mas... Pra todas elas vai funcionar, porque todas elas são AWM, elas são AWP, né? O único foco é esse, galera. Tem muita coisa, tem muito segredo, entendeu? E o resto é treino, ó. Ok? Em vez de você, por exemplo, ficar atirando aqui e trocando lá em cima, ó. Ó. Aqui, ó. Errei. Em vez de você pegar... Eu vou até aumentar aqui o botão. Em vez de você pegar, aumentar e ficar atirando aqui, ó. Aqui eu acho que tem uma grande possibilidade de você errar, né? Você pode simplesmente atirar aqui igual eu mostrei pra vocês, ó. É bem mais fácil, galera. Entendeu? Eu já joguei bastante de duas caras 98. E o melhor HUD que eu consegui montar pra jogar de duas caras 98 foi colocar o botão aqui, assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vai atirar e trocar aqui. E aí, pra muitos de vocês que tiverem dúvidas se você pode colocar o botão de troca do outro lado, até pode. Só que, o que eu vou dizer pra vocês? A possibilidade de vocês errar o tiro é bem maior. Errar a troca na hora e depois o tiro. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês do porquê rapidinho. Deixa eu só recarregar aqui. Ó. Vou colocar ela aqui do outro lado, por exemplo. Certo? Ó. Tá aqui. Ó. Tirou, trocou. Quando você tá aqui, ó. Eu não tô fazendo de propósito pra vocês que querem tentar, ó. Tipo assim, fica parecendo que você tá tirando igual o emulador. Só que o tiro não tá saindo, no caso. Ó. Tipo assim, você tem um delay muito grande porque, ó. E na maioria das vezes você erra ainda. Porque, ó. Tipo, você tem que... Virar certinho, ó. Atirou, trocou. Atirou, trocou. Você vê? Tipo que tem esse delay. Você tem que esperar um pouquinho. Se você fazer muito rápido, ó. Ela vai ficar só trocando. E se você, por exemplo, apertar e fazer assim, ó. Ela não vai sair o tiro. Tá vendo? Parece que saiu, mas não saiu o tiro. Então, por isso que eu recomendo pra vocês que querem jogar duas caras 98 ou de duas AW. Colocar ela desse lado e do lado do botão de tiro de vocês. Entendeu? Independente de onde o botão de tiro de vocês estiver. Vocês podem colocar assim também, por exemplo. Não tem problema não. Entendeu? O importante é ele estar perto daqui. Entendeu? Pra quando vocês forem atirar, vocês poderem apertar o botão de troca rápido. Vou mostrar aqui pra vocês. Não faz diferença, beleza? Então, galera, essa é a dica pra quem quer montar um HUD pra jogar com duas AWM, ou com duas K98, ou com duas BAT, ou com duas Ops no geral, né? Vamos dizer assim. É a máscara que a gente atira de longe. Tá aqui. É isso. Tchau. Tchau.